E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio de Persona 5 The Royal Por algum motivo eu sinto que gosta mais do nome The Royal do que só Royal Deve ser só costume por causa do nome japonês, mas... Bem! Nosso WhatsApp está nos chamando, temos mensagens aqui e... É do Toronosuke, aparentemente Parece que nós vamos completar mais o nível 10 nesse episódio Não sei se vocês se lembram bem, mas... No episódio passado, nós pegamos o nível 10 com a Kawakami e ela... Vai, foi legal! Tivemos um final legal entre nós dois A maioria de vocês me julgou nos comentários, mas... O que eu tô falando? Eu nem li os comentários ainda Eu tô gravando isso aqui bem antes de postar o vídeo Eu sei que vocês vão me julgar porque eu conheço vocês, então... É! Eu já estou antecipando isso, mas dessa vez... Vamos até o Toronosuke Eu sei que vocês vão gostar desse nível 10 Eu sei que vocês vão me julgar... 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 20 anos... Eu sei que vocês vão me julgar... Eu sei que vocês vão me julgar... Eu sei que vocês vão me julgar... sobre a arte de falar publicamente, em retorno para você apoiar um cara como eu. E durante o tempo, você se tornou alguém que compartilhou minhas crenças. Obrigado a você, eu consegui afetar minha crise esses últimos meses. Eu vou procurar para a roda de política, pensando em você enquanto você caminou seu próprio caminho. Mas se você nunca se encontra em forma de harm's, em sua jornada, eu vou estar lá para ajudá-lo. Eu sou você, você é eu. Você é eu. Você se tornou uma vó em uma morte. Você vai se tornar as mãos da rebelião e se romper o seu coração. Você tem que se levantar para o segredo final do céu, dando-lhe o poder infinito. Certo. 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 Eu seguro que você vai conseguir tudo que você tentou fazer. Obrigado por tudo. Certo, é hora de começar. Yosha, o discurso está começando a começar. Eu cortei meu contato para que eu pudesse assistir, você sabe? Qualquer alguém lá tem algo que eles aspirem a fazer? Eu conheci um jovem jovem. Por um método que diferencia do meu, ele estava tentando reformar o mundo. Como você sabe, isso é uma montanha muito grande para cruzar. Mas, infelizmente, eu não consigo viajar o mesmo caminho como ele. Mas, eu não diria adeus, porque nós seguramente nos encontrarmos no fim. Ele está desesperadamente fazendo o que ele aspire a fazer. Então, eu encorajo vocês todos, por favor, encontre o que é que vocês aspirem a fazer. E eu te apoio, porque é isso que eu aspire a fazer. Fala de ir, Taraniskaya! Eu acredito em você! Posso dizer o qual arrepiado eu estou por esse final de Confidence? É tão bom ver ele saindo por cima, tão feliz com suas convicções e tudo mais. Ah, eu poderia fazer um vídeo só falando de cada Confidence, mas... Turner, ah, obrigada por... Desculpa. Desculpa, por que você está me agradecendo? Ah, desculpa, eu só estou muito feliz. Eu acabei de sair daquela reunião que eu tinha dito para você e tudo mais, sabe? E a minha rotina... Quer dizer, o meu desempenho foi o melhor até agora! Uh! Então, eu só queria agradecê-lo. Oh, ok. Mas assim... Eu não fiz nada para você. Você só falou comigo, mesmo que você é para isso. Você é a razão para eu chegar até aqui, Senpai. Você me ajudou tanto. Até mesmo com aquela história de Mundane e tal. Aquelas coisas... Mundane? Ah, eu não consigo te agradecer o suficiente. Então, por favor, eu só queria te agradecer de novo. E assim que eu tiver os resultados, eu vou te avisar de novo os novos resultados. Eu vou te mandar mensagem muito em breve. Agora, acho que é melhor eu ir. Tenha uma boa noite. Ok. Eu... Eu não fiz nada, mas... Tudo bem. E que a história toda era aquela de Mundane? Bom dia, amor da minha vida. Quer dizer... Bom dia. Como se sente? Um banco, uma pirâmide e agora uma nave espacial. Tudo pode acontecer no mundo cognitivo, não é? Enfim. Esse é um palácio de escala bem maior, então... Precisamos começar as nossas pesquisas nele. É melhor irmos logo para ele, não acha? Não. Eu tenho mais coisas para fazer antes disso. Mais garotas para me encontrar. Quer dizer... Para... Ajudar... Nos problemas da vida. E tudo mais, sabe? É. É isso. É. É uma boa desculpa. Eu sou um cara legal. Eu ajudo as garotas. E os caras também. Eu acabei de ajudar um senhor a ganhar a eleição. Talvez não ganhar. Não se sabe. Mas é... Enfim. Vamos ajudar agora a nossa próxima garota. Na verdade, nós vamos comprar um livro antes. Que é na loja que uma das garotas que nós ajudamos nos indicou. Então... Eu quero comprar um livro que é bem difícil de completar. Vocês vão ver quando chegar a hora. Nós vamos lê-lo ainda nesse episódio. Mas... Eu quero que vocês tomem um susto junto comigo, então... Eu vou deixar um mistério aí para vocês. E agora... Aqui no Red Light District. Lugar bem populoso. Com bastante gente estranha por aqui. E... Eu tô de olho em você. E eu vou mandar um call card. Sacou? Ah... Pra quê o call card? Ah, você ficou interessado, não é? Ha! Nesse caso... Então você tem que ver o meu novo produto. Hã? What the fuck? Pergunte pra outra pessoa, cara. Não, não. Não vá se achando, moleque. Eu sou um feto... Eu não sou um feto-tifo, mas eu posso fazer você pedir perdão. Esse tipo de gente estranha que eu me referi agora um pouco. Ah... Eu vou contar uma história pra vocês. Antes de ir falar com a nossa namorada ali. Quer dizer, com a Riffon. É... Aliás, com a Shihaya. Droga, já tô trocando os nomes. E um lugar tão grande como esse. Perto da minha casa. Aqui na minha cidade. Eu... Já fui abordado duas vezes por... Estranhos que queriam... Alguma coisa de mim. Eu não sei quais eram as intenções deles. Mas... Se eu puder dar algum conselho a vocês... Literalmente. Não deem ouvidos a eles. Apenas passem direto. Eu não sei o quão perigoso é onde vocês moram. Ou o quão... Não perigoso é o quão seguro seja. Mas... Apenas... É um conselho besta, mas... Isso... É retratado aqui em um jogo como esse para adolescentes. Então... Por que não dizer também? Ah... É... Então... Apenas não deem ouvidos a ninguém. Se... Se um cara chegar pra você e falar que te conhece... Não deem ouvidos. Eu quase me ferrei por causa disso. E... Eu não quero que ninguém se ferre por causa disso. Vamos para um Lucky Reading! Porque... Isso é mais importante do que... Dar conselhos para pessoas assistindo esse vídeo. Não é de fato, mas... Não é o momento para isso. E eu quero aumentar meu kindness. Porque hoje vai ser o dia do kindness. Na verdade, hoje vai ser o nosso último dia. Com o Soldier. Aumentando o nosso kindness. Ironicamente, ele vai aumentar mais depois. Mas... Vocês vão ver também porque, ironicamente. Esse jogo é cheio de mistérios que eu quero deixar pra vocês descobrirem na hora certa. Mas eu fico antecipando eles porque eu acho super engraçado. Bom... Agora nós vamos parar aqui a barra. Porque... Aqui... Tem uma nova coisinha que eu quero mostrar. Não só faremos o Confident do... Shinya de novo. O Confident da Arcana Tower. Desse... Rapazinho aqui de boné vermelho. Como também... Temos uma coisa nova para pegar na máquina de gancho. E dessa vez... Eu vou de verdade pegar de primeira. Por quê? Porque as chances de pegar isso daqui são ainda maiores do que de pegar o Jack Frost. Adivinha só. Haha. Quem diria? E você aí no outro vídeo estava o Super Sherlock Holmes. Nossa! Você não pegou de primeira. Eu vi que você não pegou de primeira. Blá, 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 blá. Aquela foi uma piada. Pelo amor de Deus. Eu faço cortes nos vídeos de maneiras que vocês nem percebem. Esse vídeo já deve ter tido uns dois ou três cortes. E vocês nem perceberam. Pelo amor de Deus. Enfim. Ahm... Por que o meu controle não está funcionando? Alô? Você responda? Ah, ok. Vamos falar com o Tínia. Porque talvez ele entenda o meu senso de humor. E assim pelo menos eu posso estudar videogames com ele. Porque 2020... E aparentemente estudar jogos é uma coisa. Mas o que? Você está cometendo os mesmos erros da última vez. Você ainda não entendeu? Você não pode atirar para todo lado. Nossa, o... Ele... Está maluco nesse jogo aí. É muito bom. É, ele... Mas ele tem uma atitude muito ruim de... Ser bem bipolar, não é? Eu me pergunto... Se esse adolescente aí vai ficar bem com ele. Não, não, não. Você tem que ficar melhor. Anda. Você não aprendeu nada. Nossa, já está tão tarde. Graças a você nós levamos muito mais tempo do que deveríamos. Ei, não me compara com você. Eu peguei leve, tá bom? É, é, claro. Ainda não sei o que voz eu vou fazer para o Tínia, cara. Eu vou ter que tirar isso do nada. Eu sempre fui bom em jogos de tiro. Mas eu definitivamente não quero perder nunca no Gunabout. Então, eu acho que eu tenho que ficar bem empolgado. Aqui eu lanhei um pôster do Aki Rico e da Águias. Ei, já está na hora dos garotinhos irem para casa. Você entendeu, moleque? Cala a boca. Quer que eu chame a sua mãe? Ai, está bom, está bom. Já estou indo, está legal? Cara, mas... Pentelho, não é? Eu tenho que entrar na mente dele aqui e falar como uma criança imaginaria. É, eu queria continuar jogando. Minha casa é tão chata. Nunca tem ninguém lá e não tem nada para fazer. Os adultos e os adolescentes têm tanta sorte. Eles podem jogar a noite inteira. É, podem sim. Ter tanto tempo assim deve te ajudar a ficar mais forte. Eu queria poder jogar o dia inteiro ao invés de ir para a escola. Eu nunca perderia num jogo. Eu preciso ficar mais forte. Igual os Phantom Thieves. Você admira esses caras? É óbvio que ele admira, né? Mas é claro. Eu quero ser tão forte quanto eles. E eu acredito nos Phantom Thieves e na força que eles têm. É, eu posso avisar a eles que você pensa assim. Isso seria ótimo. Valeu. Mas é sério, eu não consigo parar de pensar naquele empregado. Ele está super chato, não é? Se ele disser alguma coisa de novo, eu vou acabar usando o meu movimento especial nele. Aquele que eu te ensinei, se lembra? Você devia usar alguma hora. Eu sinto que o meu laço com o chinês está ficando mais forte. E com isso nós aprendemos But Hell. A pronúncia disso é esquisita, mas é uma habilidade muito boa. Que eu quero mostrar para vocês em breve. Bem, é só um movimento no jogo, então não vai funcionar contra outras pessoas. Eu queria que funcionasse. Então eu seria muito forte na vida real também. Eu preciso conseguir vencer na vida real. É melhor ir para casa. Olha, eu não sei não. Eu acho que vou fazer um bom uso disso no mementos. Então eu agradeço por me ensinar esse golpe, Xenia. E vocês viram que ele chupou três pontos de confidence. Aliás, de kindness só com esse carinha. E ainda tinha um boost para aumentar mais ainda isso. Tá bom, já entendeu. Você já disse isso três vezes. Ai não, minha mãe chegou em casa. É melhor desligar. Tchau, Xenia. Talvez vocês ouçam o barulho de chuva. E o motivo disso é porque, pasmem, está chovendo aqui no mundo real. E olá, Sojo, como vai? Eu tenho coisas para fazer com você hoje. Eu acho que eu devia simplesmente ir direto ao ponto. Não tem nada aqui para fazer com palavras cruzadas nem nada, então. Hum, não, pera. Eu não posso chamar Kawakami para fazer a poção desse CP, porque senão ele vai embora. Então nesse caso, Kawakami, você vai ter que lavar as roupas. Eu preciso colocá-la para fazer um monte de serviço para mim agora enquanto... E estamos prestes a entrar no Palace. Mas antes eu podia dar uma caminhada aqui para aproveitar a chuva e o clima e tal para... Dar atmosfera para vocês. Isso é completamente inútil, mas... É legal. Dar esse clima para vocês. Da chuva e tudo mais. Eu não posso entrar aqui, não é? Não, eu não posso. Bummer. Bom, talvez eu possa comprar alguma outra coisinha por aqui. Eu nunca tentei acessar essa loja de tabaco. É, eu não posso comprar nada nela. Ainda bem, não fumem, crianças. Nem adultos. Ninguém deveria fumar. Bom. Já enrolei demais vocês aqui. Vamos para a lavanderia. Eu posso comprar umas poções de SP aqui que custam... Quer dizer, que curam 5 de SP. É meio inútil, mas quando você tem várias estacadas já é alguma coisa. Por exemplo, aqui a gente já tem 20 de SP. Dá para uma habilidade. E agora sim. Eu posso me aproveitar da boa vontade da Kawakami. Pedir para ela lavar mais roupas. For free. Já que agora nós somos namorados e... Ela não tem por que me cobrar. Não é aquela que ela me... Como eu amo esse confidence. Bom. Enquanto ela faz isso daqui... Calma lá. Vamos chamar ela. Certo, Mona. É. Vou fazer essas coisinhas aqui para mim, por favor. E agora, enquanto ela está vendo as roupas... Vamos dar uma olhada em kit de hoje... Para ver se tem alguma coisa para vender e tudo mais. Porque eu tenho alguns itens aqui que eu quero me desfazer. Ok. Eu só troquei os pontos mesmo. Não vendi nada. Bom, Sojour. É hora de fazermos o nosso confidence. Prosseguir. Último nível antes de eu precisar de kindness no máximo. E como eu disse, esse carinha aqui vai me dar... Mais 3 pontos de kindness. Contando com o boost da Shihaya. Então, vai ser um grande boost para nós. E... Você não se sente solitário, Sochã? Tem estado solteiro por tanto tempo? Desistiu de se casar? Tudo que eu quero numa relação é uma simulação... Bem apimentada. Seguida de um pouco de suavidade. Um conforto relaxante. E eu consigo essas duas coisas aqui. Com o meu curry e o meu café. É o bastante para mim. Ele sempre foge das minhas perguntas. Tão esperto. Falando nisso. Por que você pensa da solidão na vida de Sochã? Ah... Acho que cada um com a sua. Esse é um jeito bem delicado para você dizer isso. Enfim. A única coisa que me importa na minha vida é ver os meus clientes satisfeitos. Nada me deixa mais feliz do que ver as pessoas relaxando aqui. Então vê se volta sempre. Tá legal? Ela parecia bem agressiva hoje, não acho? Eu estaria puro se você não estivesse por perto. Mas eu acho que no serviço de comida você... Tem que manter uma boa distância, mas nem tanta do cliente. Bem-vindo. Você não sabe mesmo quando desistir, não é? Nem eu. Eu descobri umas coisas bem interessantes. A Futaba está ausente da escola e da sociedade há muito tempo, não é? Mas que belo pai você está sendo. E o que foi que você fez para cuidar dela? Você sabe muito bem o que eu fiz. E está na hora de pagar por isso. Não seja ridículo. A Futaba teve uma péssima vida morando com você. Além do mais, eu já paguei a maior parte da continha sob a custódia. Isso ainda não é o suficiente para você. Nós podemos descobrir isso na corte. Eu me pergunto quem vai ganhar. Um parente de sangue ou um mero guardião legal? Ora. Ah, e sem falar naquele moleque bem ali. Eu soube que ele tem uma ficha criminal. E isso torna um pai que não deixa ela ir à escola e mora com um delinquente. Não parece melhor ambiente para a Futaba, não acha? Mano, cala sua boca. Eu sou um delinquente, mas eu sou maneiro. Qual o seu problema, moleque? Eu vou te processar por intimidação. Ah, vai resolver seus problemas com advogado. Oh, fica fora disso. Suba as escadas. Eu não. Soldier, eu tô faminta. Oh. Olá, Futaba. Há quanto tempo? Eu, eu, eu... Futaba! Está vendo? Ela tá maluca. Ela claramente tá com problemas de saúde estando aqui com você. Ela só está agindo assim porque ela viu você aqui. Há. Não é fácil me repetir. Você não pode me vencer na corte. Então é melhor me dar logo dinheiro de uma vez. Bem, eu espero que você chegue a uma decisão logo. Até mais. Não deixe ele ir embora. Dá uma porrada nele, Soldier. Futaba, você devia ir pra casa por hoje. Eu te levo lá. Soldier. A Futaba tá bem. Todo esse drama deixou cansada e... Ela dormiu logo na hora que chegou lá. Aquele homem... É o tio da Futaba. Após a morte da Wakaba, a Futaba foi passada de mão em mão entre seus parentes. E a casa daquele homem foi... O último lugar que ela foi. Ela foi tratada como um lixo lá. Ele nunca dava comida a ela. Ela forçava a dormir no chão como um animal e tudo mais. Ela nem sequer tomava banho. Quando eu soube disso, eu sabia que eu tinha que me intrometer. Eu não aguentava ver uma criança sendo tratada de forma tão horrível. Então eu decidi tomar conta da Futaba. Ainda naquela época, ele estava me enchendo o saco quanto aos gastos e de tudo. Eu dei um dinheiro a ele, pensando que seria o suficiente pra deixar esse assunto morrer, mas... Parece que ele voltou, querendo mais. Eu nem esqueci como ele conseguiu me encontrar aqui. Talvez pagar o dinheiro a ele tenha sido um engano. Não. Você salvou a Futaba fazendo isso, Soldier. Ah, tem razão. Obrigado. Jamais pensei que seria você me confortando. De qualquer forma, é culpa minha que a Futaba não saía do seu quarto. Eu não sabia o que fazer pra ajudá-la. Eu só fazia o curry, levava até a porta dela e ia embora. Se não fosse por você, eu provavelmente estaria esperando ela sair até hoje. Se você me perguntasse, eu mereço ser o guardião da Futaba. Eu... Ele quer dizer que não. Ele dizem que sangue é mais grosso do que água, não é? Eu me pergunto se eu sou mesmo o melhor para ela. Olha pra mim. Abrindo meu coração pra um moleque feito você. Mas é estranho. Por algum motivo, eu sinto que eu deveria te contar essas coisas. É quase como se você estivesse revelando o meu coração. Acho que tem alguma coisa mesmo especial em você. É? Você não faz ideia. Tudo bem. Já tá tão tarde assim... É melhor eu ir pra casa. Eu não estou preocupado com a Futaba. Vê se eu não ficar acordado até tão tarde, entendeu? Ai... Obrigado. Não tem de que, Sojiro. E bom, como eu disse, essa vai ser a última vez que vamos pegar Kainess com o Sojiro. Ou pelo menos, antes de maximizar ele. É. É meio irônico como isso funciona. Ei! A Futaba pagou lá no quarto. Eu não queria te envolver em toda essa bagunça. Bom, se tiver alguma coisa que eu possa fazer pra ajudar e tal... Não, não. Você não precisa fazer nada. Só de ter perguntado já é o bastante. Eu nunca pensei que estaria falando isso com você. E eu continuo falando de coisas que eu nunca pensei que diria antes. Deve ser a idade, não é? Enfim... Não se preocupe com aquele cara. Eu vou encontrar um jeito de lidar com ele. Apenas continue cuidando da Futaba. Parece que vocês dois se conectam de alguma forma. Isso é tudo que eu tenho pra falar. Não esqueça de fechar a loja antes de ir pra cama. Essa não. Eu deixei a roupa no varal. Droga! Ah, oi! Caramba! Eu não esper... Obrigado, Kawakami, por tirar a roupa do varal. Que serviço perfeito! Bem no timing! Uau, cara! Eu tô impressionado! Kawakami, senhoras e senhores! Lavando roupas desde 1982. Caramba, ela é velha. Ah, que cheiro é esse? Você tem um novo perfume? Nossa, tão bom! Ah, sim! Ah, minha nova fragrância! Ela é pra ser misteriosa, tipo os Phantom Thieves. Eu achei que eu poderia mostrar o meu apoio a eles usando alguma coisa enquanto eles lutam contra aquela corporação do mal. Hum, você está mostrando seu suporte, hã? É, eu poderia postar uma foto online de tudo que eu comprei dos Phantom Thieves também. Talvez isso motive eles ver quantos fãs tem e tal. É... Vocês sabiam que tem perfume de Persona? Persona 3, 4 e 5. Loucura, né? Belo marketing ainda. Ah, com certeza que eles fizeram essa conversa baseada nisso. Vou te falar, cara! Tá tudo que nem flores desde que a Haru chegou pro nosso lado. Hã? Mas, flores não morrem no outono? Ah! Ignorar! Ah, e quanto a você, Haru? Tem... Se acostumaram com tudo aqui? Sim! Graças a vocês! Eu vou ignorar o Yusuke, tá legal? Mas eu não disse nada! Só ficar conversando é muito bom! Eu nunca tive a chance de fazer isso antes! Não é a melhor hora, entretanto, pra gente estar aproveitando nossa amizade adolescente. relaxe! Essa aula é chata mesmo! Você sabe que eu estou olhando isso, não é? E lá vamos nós de novo! Quando você se descobrir, alcançará novos caminhos. Foi o mesmo que aconteceu comigo também. Apenas mais duas semanas faltando. Deveríamos ficar de guarda. É! Ou melhor, não baixar a guarda seria uma frase melhor pra se usar aqui. É! Faltam duas semanas! Falta pouco para nosso prazo com o Kumara acabar. Pouco! Duas semanas! Dá pra fazer mil coisas em duas semanas! E nós vamos fazer, mas não agora! Na verdade, antes de irmos para o Palace, ainda tem alguns confidantes que eu quero fazer, mas não se preocupem! Não vai demorar muito! Ryuji! Ele não é o confidante que eu quero fazer, mas faz tempo que a gente não fala com ele aqui, né? Ele é mais encostado aí na parede e tudo mais. Enfim, eu não quero sair com ele nem ir para o Mementos agora, então... Aliás, no Palace é agora, então... Vamos só falar com o nosso conselheiro favorito lá do outro lado do prédio. Eu sinto que é do outro lado, eu não me lembro muito bem, eu sempre vou teleportando, então eu sempre me perco aqui nesse labirinto que eles chamam de escola, mas sim, é aqui, o Pratis Beauty. E onde é que está o meu conselheiro... Wait, what the fuck? Eu podia imaginar que era o Mishima ali. Onde é que está o meu conselheiro favorito, ou o único no caso? Oi, Maruki! Ei, bom trabalho hoje, blá, 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 blá. Ha! Obrigado por me ajudar aquele dia. Você abriu os meus olhos. Ah, acha que eu posso pedir um pouco mais do seu tempo? É claro que sim. Você talvez esteja abusando, mas eu permito. Obrigado, Turner. Eu tenho tanta coisa que eu quero falar com você. Agora vem, entre. Vamos começar. O assunto de hoje é... Bem, eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre os Phantom Tears of Hearts. Aqueles que roubam os desejos dos criminosos e nos fazem confessar sobre tudo. Talvez seja um pouco difícil de acreditar, mas talvez eu tenha um interesse acadêmico sobre eles. Você é algum tipo de fã dos Phantom Thieves ou coisa assim? Você é maluco? Hum, é. Eu acho que pode-se dizer que sim. Eu adoraria poder me sentar e conversar com um deles. Eu sinto que o trabalho dos Phantom Thieves e a minha pesquisa estão conectadas de alguma maneira até um certo princípio. Por isso que eu decidi analisá-los com a minha própria perspectiva. Por exemplo, tem a questão dos seus métodos. De acordo com os calling cards que eles enviam, eles dizem que seus métodos envolvem roubar os desejos. Mas se quer isso é possível, faz alguma ideia, Turner. Ah, não? Eu não faço a menor ideia. Eu não sei do que você está falando, cara. Bem, eu suponho que faça sentido. Apenas os Phantom Thieves diriam que sabem qual é a verdade por trás de tudo. Desejos são... talvez algo abstrato demais para ser roubado. Eu acho que é possível de que eles fazem eles se representarem de alguma maneira mais física. Os seus desejos, no caso. Algo mais material, eu diria. Turner, você se lembra da história dos biscoitos? Naquele experimento, os desejos dos biscoitos na verdade mudaram quando a pessoa os provou. Eu acho que nós podemos enxergar isso da mesma maneira. Eles geralmente não são muito bem percebidos, mas... Desejos têm um efeito muito forte em nossas cognições. Eu não gosto de ir para onde esse papo está indo. pense de outra forma. Se esse desejo se for, a sua cognição pelos biscoitos vai sumir também. Então... Isso te lembra de alguma coisa? Eu não sei de nada. Eu não sei. Vamos mudar de assunto. Estava difícil demais de você entender? Eu me referi a algo parecido com a mudança de coração dos Phantom Tears. Ele está entendendo tudo. Essa é a base da minha teoria. Eles roubam os desejos de uma forma não metafórica, mas... algo talvez um pouco mais direto. Nós ainda não sabemos exatamente como eles roubam esses desejos, é claro. Mas... se essa ideia de algo físico e seus desejos serem tangíveis for realmente algo parecido com o que eu estou pensando, eu não me surpreenderia tanto. Em um mundo de intangibilidades, vamos dizer que o mundo é composto pelo conteúdo no coração das pessoas. Meu Deus! Bem, eles são bandidos, então. Se eles pudessem mudar a percepção de um mundo assim, eles poderiam roubar os seus desejos como qualquer outro tesouro. Turner, você acha que eu estou chegando em algum lugar? Mano, ferrou! What the fuck? É... É intrigante. É muito intrigante, Maruki, eu tenho que dizer. Você também acha, Turner? Na verdade, eu sinto que eu estou chegando cada vez mais perto da verdade. E mais uma vez, nós provavelmente nunca saberemos, a não ser que perguntássemos diretamente aos Phantom Thieves. Eu acho que eu estou construindo uma hipótese bem sólida aqui. Parece que eu estou chegando cada vez mais perto de completar a minha papelada. obrigada, Turner. Eu não sei se eu deveria ficar feliz de te ajudar, cara. Ele é esperto. Ele é esperto. A minha preocupação é nossos cofres descobrem que nós somos Phantom Thieves no nível 10. Se ele está descobrindo nossos métodos aqui antes no nível 7, isso vai ser interessante. Ele é um cara legal, eu gosto muito de Maruki. Eu sempre falo isso quando eu termino o Conflicto de Coelho, é verdade. Bom, eu não posso me segurar, eu gosto muito do Conflicto dele. Eu diria que ele é o meu preferido até agora. quer dizer, eu já conheço todos os Conflictos, mas ele é o meu Conflicto favorito, eu diria. É um pouco difícil de definir um Persona 5. Não tem um grande tão incrível assim pra mim no Persona 5, mas ele está sendo melhor. E nós vamos agora aproveitar que a Shihaya quer falar conosco para passar o nosso tempinho com ela, mas antes eu vou botar a Kawakami pra trabalhar. Não antes de expulsar um cliente conveniente daqui do LeBlanc. Vai embora, cara. Sim, eu sou. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Muito obrigado pela sua assistência e por pagar o Sojo. E agora vamos pedir para a Kawakami vir fazer poção de SP, porque nós vamos precisar disso muito em breve para o próximo passo. Kawakami vem para cá. Muito obrigado, querida. Sem pagar nem nada. É isso aí. Vamos agora ver a Shihaya. Caraca, a gente está deixando a nossa namorada trabalhar enquanto a Jão vir outra garota. Mano! Eu só tenho uma coisa a dizer sobre isso. Jack Turner Harenfucker 243 Você já sabia o que estava vindo, né? Mas é a lenda Jack Turner. Bom, vamos para a Favestrum Wants para poder pegar o Persona da Kana que eu preciso porque eu não tenho a Kana Fortina aqui comigo. E aí a gente vai lá ver a Shihaya. Qual é desse cara encarando esse gato? Oi, Xuxu. Então, eu estive pensando em um monte de coisa desde a última vez que nos vimos e eu não fico completamente honesta com você. Mas eu decidi que eu vou contar tudo para você sobre o Fukurai. E também sobre o motivo de eu ter decidido deixar a minha vila. E eu já disse para você que eu morava em uma velha cidade tradicional no meio das montanhas, não é? eu me lembro de... sim, é. Bem, quando eu era jovem eu previ um terremoto e os aldeões lá disseram que era uma mensageira de Deus. Mas quando eu continuei prevendo desastres, eles botaram a culpa em mim dizendo que eu estava mal deçoada, que eu era um monstro. Então, eu me tranquei. as pessoas ainda vinham para tacar pedras na minha janela e tudo mais. E as coisas ficaram desse jeito. Até um dia que uma multidão enfurecida veio e queimou a minha casa. Foi por isso que eu decidi vir para Tóquio depois de me formar na escola. Eu queria mudar o meu destino. Eu não conhecia ninguém, mas eu precisava de dinheiro, então eu fui atrás do primeiro emprego que eu consegui em um clube noturno. Eu estava cercada de gente perigosa lá, mas foi aí que o Fukurai-san se aproximou de mim e... Bom, ele é um telepata, sabe? Ele sabia só de olhar para mim que eu estava fugindo e que vim parar em Tóquio. Então, quando eu contei para ele que eu decidi sair da minha vila, ele imediatamente me convidou para a ADP. E foi por isso que ele me deu o apelido de Maiden of Relief ou a Dama do Alívio. Ele me disse que eu possuía um poder divino para salvar as pessoas do azar. Eu poderia me tornar mais do que um monstro que as pessoas viam. Eu não aguentei naquela hora e sei lá lá no fundo eu sabia que as pedras sagradas não funcionavam mas eu achei que eu devia salvar as pessoas mesmo se eu fosse um monstro ou talvez eu pensei isso porque eu era um monstro. acontece que eu só pude vender essas pedras sagradas por benefício próprio. Eu sou uma pessoa terrível não é? Não você não é Shihaya. O que? O meu destino dizia que você me odiava? Eu jamais pensei que essa reviravolta de ventos aconteceria Turner Bom você está falando com Oxê Quer saber? Eu agora vejo o quão errada eu estava Eu não vou mais continuar fingindo que estou cega para a justiça Eu vou expor todas as atividades fraudulentas do presidente e acordar todos os membros para a verdade Muito obrigada por me ouvir hoje Se tiver qualquer coisa que você precise falar eu ficarei feliz em retornar no favor Turner São tantas garotas é tão difícil escolher Ainda bem que a gente não precisa escolher não é Turner Mas é Karachi é especial E nós liberamos o Special Faith Reading Que apenas depois eu falo para pensar só dizer que as pedras sagradas são inúteis não vai convencer as pessoas O pessoal da DP acredita muito nisso principalmente porque os seminários são como lavagens cerebrais para eles É por isso que eles pensam que eles serão infelizes sem uma pedra sagrada Eu fico de mãos atadas com isso Mesmo sendo a dama do alívio Eu vou pensar um pouco mais nisso Podemos falar mais em breve Ok Eu aceito As coisas estão ficando interessantes no confronto dela É uma das minhas partes favoritas e Turner Miss Agora que eu estou pensando eu mal sei de qualquer coisa sobre o presidente ou o pessoal da DP Então eu só peço de fazer algumas pesquisas sobre a DP primeiro Eu já cansei de fingir que eu não sei de nada Ah Tá legal só Toma cuidado tá bem Esse pessoal pode ser perigoso Eu vou ficar bem Pode confiar em mim Ah Tô com medo de ter que ir no Mementos pra te salvar não é Shihaya Eu sou um pouco nervosa mas eu tenho que fazer isso pelos outros membros também Espero poder encontrar alguma informação convincente algo que faça as pessoas perceberem o quão errado isso tudo é E agora em diante eu virei as coisas com os meus dois olhos diferente de só confiar nas cartas e no destino eu te eu te aviso se eu descobrir alguma coisa então por favor prometo que continuará do meu lado a gente se vê em breve tchau tchau fica bem eu amo você oh eu esqueci dela de novo valeu um livrinho pequenininho como esse mas aí vai valer a pena eu quero muito poder terminar esse livro então teremos uma jornada aí porque não vai ser sempre que teremos tempo pra poder ler eu tô num momento aqui agora que nós vamos focar bastante em Confidants depois que terminarmos esse pause então não sei se vamos ter tempo eu realmente não sei quer dizer pra terminar tão cedo obviamente a gente vai terminar esse livro mas não sei quando em breve em breve e bom dia você tem um monte de estudantes passando por aqui essa hora é refrescante ver como todo mundo está cuidando da sua própria vida e indo em direções opostas ou no mesmo lugar Maruki você tá atrasado não tá você me pegou é você tá tentando enrolar mas no meu caminho para a escola hoje acabei se barrando nessa idosa que estava carregando uma bagagem bem pesada três dela na verdade então eu estava oferecendo minha ajuda para carregá-la mas ela me fez voltar todo o caminho até lá bem mas enfim você soube das notícias da Yoshizawa sim eu soube eu fico tão feliz por ela me faz querer dar o meu melhor também é claro eu digo isso mas eu estou chegando atrasado na escola bem nós todos temos algum dia que é complicado para nós não é vamos dar o nosso melhor continuar indo em frente é um belo conselho para quem está chegando atrasado como conselheiro ai eu perdi meu café da manhã eu estou com tanta fome você já provou o totem pole lá no dinner em Shibuya sim é o mesmo o totem pole é um um pilar polar né um aquele troço lá aquele posse sabe porque que as pessoas sabe que tem pessoas que tentam comer sem deixar cair comer o totem polar sem deixar cair eu me pergunto porque eles chamam de totem polar afinal eu sei lá talvez o cheiro não sei tanto faz quem liga como assim você já cheirou um totem polar antes como tanto faz quem liga para o totem polar porque você leva isso tão a sério como se fosse algo importante olha a sua cara de quem está levando isso a sério é só o totem polar nós não temos que comer ele nem nada jato estúpido vocês já pensaram que o seu celular estava tocando algum alerta mas na verdade não tinha nada acontecendo sim estou o tempo inteiro isso é uma experiência que muitos vivenciam e tem um termo para isso em inglês o fenômeno se abrevia como P-V-S ou P-V-S você saberia dizer o que significa Turner ai meu Deus eu sei o que significa porque de novo eu me lembro dessa é uma pergunta que na verdade acompanha desde que eu terminei esse jogo porque da primeira vez que eu fiz eu não sabia eu não sabia no Vanilla mas acontece tantas vezes comigo que não tinha como me esquecer disso depois basicamente a abreviação P-V-S é para Fenton Vibration Syndrome então é nós temos a resposta aqui eu poderia errar não faz diferença se eu acertar ou não mas é a resposta correta Fenton Vibration Syndrome é a ansiedade que vocês tem de esperar o contato te responder faz o cérebro te enganar as vezes isso é uma aflição que apenas afeta a sociedade moderna que está conectada 24 horas por dia uau ele é muito inteligente caramba sim é verdade eu sofro disso toda hora eu acho que meu celular tá piscando por alguma notificação mas não quando eu era mais nova eu ficava toda animada esperando pro meu crush me ligar a noite hoje em dia as pessoas reclamam se elas não são respondidas na hora vou te contar a saciedade hoje em dia viu eu acho que eu entendo o que ela quis dizer mas sério crush nunca se sabe Morgana nós ainda usamos a palavra crush de vez em quando mas ela já tá bem outdated já tá bem boomer usar essa palavra hoje em dia ou doomer eu acho tem um termo doomer eu não sei enfim pessoal eu vou encerrar esse episódio por aqui eu espero que vocês tenham gostado no próximo episódio deixa eu dar um spoiler pra vocês tá vendo aquele hambúrguer bem ali do lado exatamente nós vamos para o palace do Okumura sim e eu vou mudar a dificuldade de volta para o hard eu percebi uma coisa que eu posso falar mais no próximo episódio é não se preocupem tem um motivo técnico pra isso e eu vou ter mais tempo pra falar no próximo episódio espero que vocês entendam e é então nos vemos lá tchau tchau obrigado por assistirem no próximo episódio a gente vai chutar a bunda de macheros finalmente no espaço ainda por cima tchau adeus a tchau